Olá pessoal, o Informe Maranhão está no ar. As carretas do Viva Procon continuam levando cidadania para todo o Maranhão. Entre os dias 6 e 11 de março, a capital e as cidades de Passo do Lumiar e Turiaçu vão receber serviços como emissão de documentos e formalização de denúncias. Em São Luís, o atendimento será no Parque Vitória nos dias 10 e 11 de março na Igreja Batista Parque Vitória. Os municípios de Riachão e Estreito ganharam duas unidades do programa Escola Digna, beneficiando mais de 360 estudantes do ensino fundamental. São as escolas José Bonifácio, localizada no povoado Campina, em Riachão, e Joana Dark, construída em Estreito. A empresa maranhense de administração portuária acaba de implantar uma área dedicada a atuar na prevenção, detecção e correção de irregularidades. É a gestão do Porto do Itaqui agindo de acordo com as regras de conformidade. O Informe fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.